Bom gente, olá amigos, essa é a Praça Floriano Peixoto, aqui em Macapá, tarde super bonita. Você que ainda não veio aqui nessa praça, aqui em Macapá, te convido a você vir, tá gente? Praça muito bonita, fim de tarde, excelente para os fotógrafos fazerem seus trabalhos. Uma praça excelente, muito bonita mesmo, gente, olha aqui, olha aqui, tem mais árvores de açaí, essa é a Praça Floriano Peixoto, aqui em Macapá. E aí